Nesse vídeo eu vou te ensinar as sete atitudes que me tornaram rico. E você vai perceber que a sétima, a última atitude que eu tive, é a mais importante de todas. Olá, eu sou o Polozzi, eu sou especialista em desenvolver hábitos e comportamentos de sucesso. Vamos lá para a primeira atitude então, que é muito importante que você tenha também. Eu tinha uma vida extremamente limitada, eu não crescia mais profissionalmente, não era promovido, três anos sem ser promovido. Estava com 130 quilos, depressivo, casamento acabando, era um pai impaciente, não dava tempo para o meu filho. Eu estava afundando na vida com 27 anos de idade e não sabia mais o que fazer. Aí veio a primeira atitude que eu entendi que é o principal, é o diferencial que faz com que você acorde para você mudar de vida. Eu participei de um treinamento de desenvolvimento pessoal. Eu comecei a entender que o problema estava em mim e não nos outros. O problema não estava na empresa ou no chefe, ou no governo ou na minha esposa. O problema estava em mim. Eu não conseguia mudar, eu não conseguia entender o que eu precisava mudar em mim para ser promovido, o que eu precisava fazer para sair de um estado depressivo, para melhorar o meu relacionamento. Aí quando eu participei de um treinamento de desenvolvimento pessoal, aí sim eu comecei a entender, porque lá é ensinado. Quando você participa de uma imersão de treinamentos, você aprende coisas que você não sabe. Porque se você soubesse como ter sucesso na vida, prosperidade, você já estaria tendo. Então se você não sabe, você precisa aprender quais são os caminhos para você evoluir em todas as áreas da vida. Então a primeira atitude que eu tive foi reconhecer que eu precisava de ajuda. Eu precisava fazer algo, eu precisava aprender caminhos novos para evoluir. A segunda atitude que eu tive foi passar a acreditar que era possível mudar a minha vida, principalmente financeira. Eu carregava pensamentos limitados em relação às finanças. Eu acreditava que eu não conseguiria ser rico, que riqueza não era para mim, pessoas ricas não são felizes. Eu tinha muitas crenças, crenças é tudo aquilo que a gente acredita, aprendizados, principalmente que a gente teve na infância. E a partir do momento, a segunda atitude é, não, eu posso mudar a minha vida, eu posso prosperar, eu posso ser feliz, eu posso fazer o que amo, ser um excelente pai, um excelente parceiro. E aí a partir do momento que eu comecei a acreditar, isso fez com que eu agisse. Se eu não acredito, eu fico paralisado, eu não entro em ação. Então acreditar, pensar, acreditar, leva para a ação e a ação gera resultados. Antes de eu ir para a terceira atitude, é importante você fazer algo agora. Eu entendi que eu precisava aprender como me desenvolver, aprender como prosperar. E eu só conseguiria aprender isso com pessoas que tiveram resultado, que elas traçaram o mesmo caminho, que elas saíram de uma vida limitada e também conseguiram prosperar e progredir. E quando você aprende caminho com essa pessoa, você aprende, aplica na tua vida e começa a ter resultado. Então, você quer prosperar também? Faz o seguinte, dá um curtir nesse vídeo, curte e se inscreve no canal. Clique em inscrever-se, aí vai aparecer um sininho. Ativa o sininho para você ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo, ensinando você como prosperar. E aí você não vai perder vídeo nenhum, você vai poder acompanhar cada vídeo que eu postar semanalmente, te ajudando a construir uma vida plena. Então aproveita aí, já curte e se inscreve no canal. Depois que eu passei a acreditar que era possível mudar de vida, a terceira atitude que eu apliquei foi criar rotinas de sucesso. Pessoas que têm sucesso, eu comecei a reparar, eu comecei a aprender lendo centenas de livros, fazendo vários treinamentos no Brasil e no mundo, que as pessoas que tinham sucesso é porque elas tinham rotinas de sucesso. E uma rotina que eu apliquei na minha vida foi logo pela manhã eu mudar o meu estado emocional. Eu já acordava sorrindo, sorrindo e agradecendo. Eu falava motivos de gratidão. Eu sou grato pela minha vida, eu sou grato por estar respirando, eu sou grato pela minha casa, eu sou grato por ter saúde, eu sou grato pela saúde dos meus filhos, por poder acordar, dar um abraço nos meus filhos. Quando você agradece, a mente foca no positivo. Isso altera automaticamente o seu estado. E você já vai para um estado positivo de alegria logo pela manhã. Aí o que eu já fazia em seguida? Uma atividade física. Por quê? Isso vai produzir serotonina, endorfinas, muda o estado. E eu passei a ter rotinas de sucesso. Fazer a minha lista de tarefas, estabelecer metas. Então são todas as rotinas de sucesso que você precisa aplicar na tua vida para você conseguir ter sucesso. Essa foi a terceira atitude que eu tive. A quarta atitude foi ler ou ouvir audiolivros pelo menos 30 minutos por dia. Eu aproveitava que eu ia fazer minha caminhada, minha corrida, pegava um fone, colocava vídeos do YouTube, como esse que você está assistindo, palestras do YouTube, ou encontrava audiolivros. Também tem vários audiolivros no YouTube. Ou comprava livros. O que eu fazia? Eu determinei. Eu determinei. Uma vez eu ouvi o Jim Rohn, ele deu um conselho para o Tony Robbins. Ele é o melhor do mundo nisso aqui. O Jim Rohn foi o treinador dele, o mentor. Ele falou assim, olha, você quer ter sucesso? Ele falou assim, a única coisa que você precisa fazer é, deixe de comer, deixe de comer se você precisar, mas leia 30 minutos todos os dias. Por quê? Ler livros ou ouvir livros faz com que você tenha novos aprendizados. Você aprende estratégias, técnicas, formas de se relacionar, de falar, de se comportar, que faz com que você mude o seu pensamento, a sua forma de agir, e isso muda resultado. Então, uma atitude certeira para você ter sucesso na tua vida é você começar a ler ou ouvir audiolivros. Enquanto a gente estava jogando videogame, o cara estava lendo. Enquanto a gente estava jogando bola, o cara estava lendo. E aí teve uma época da minha vida que a galera falou, pô, para que você lê tanto, cara? Você vende água. Você é servente de PD, para que você está lendo? Eu falei, cara, eu estou lendo o que eu estou plantando. E quando você está plantando, você só não sabe quando você vai colher. Mas se você souber o que você está plantando, é certo que você vai colher. Então, e hoje eu estou colhendo aquilo que eu plantei. A quinta atitude que eu apliquei na minha vida foi mudar o meu contágio social. Eu percebi que eu frequentava ambientes onde as pessoas, elas pensavam de forma limitada. Limitada financeiramente, limitada sobre sucesso. Elas acreditavam que você ser próspero, ser rico era algo negativo. Elas não acreditavam em si mesmas, não buscavam coisas maiores para a vida. Estavam acomodadas. Às vezes ficavam em bar, só contando piada, bebendo. Não queriam saber de fazer cursos, treinamentos, participar de palestras. Elas queriam apenas diversão, lazer, não queriam crescer. Aí eu entendi que eu estava no lugar errado, que não era para eu mudar as pessoas. Eu precisava mudar de local. E eu comecei a frequentar ambientes onde tinha pessoas com metas, objetivos, pessoas que já eram bem sucedidas, outras buscando o sucesso. E quando você muda o seu contágio, você passa a pensar como as pessoas que estão ao seu redor. Elas influenciam nas suas crenças. Você começa a aprender coisas novas com essas pessoas. Então mudar o seu ambiente, mudar o contágio social é extremamente importante para você ter sucesso. E essa foi uma atitude que fez total diferença na minha vida. A sexta atitude, que era estabelecer metas. Você precisa ter metas, saber onde você quer chegar na tua vida. Estabelecer metas financeiras. O que você quer estar fazendo ou ganhando profissionalmente daqui 1, 3 e 5 anos? Será que daqui 5 anos não dá para você se tornar um gerente, um diretor na empresa que você trabalha, ganhando 20 mil, 30 mil reais por mês? Ou começar o seu negócio, o seu negócio prosperar e você conseguir ter um lucro aí de 10, 15, 20 mil por mês daqui 5 anos? Por que não? Só que se você não tiver uma meta, uma direção, um caminho, você não vai perseguir aquele caminho. Uma vez que você estabeleceu uma meta, uma direção, o que você faz? Você vai buscar feedback das pessoas, ajuda. Olha, como é que eu faço para chegar lá? O que eu preciso mudar em mim? Foi o que eu fiz. Eu fui perguntar para pessoas que tinham mais experiência que eu, os meus líderes, os meus mentores. Olha, o que eu preciso desenvolver? Quais competências, habilidades eu preciso ter para chegar a ser um diretor de uma empresa? E eles foram falando, ó, você precisa aprender tal coisa, você precisa mudar isso no teu comportamento, precisa ter mais atitude, precisa falar com mais confiança. E eu fui aprendendo e buscando esses caminhos. E ação, escrever um plano de ação para atingir essa meta. E aí foi essa atitude que fez com que eu estabelecesse uma meta grande para a minha vida, onde eu queria estar, chegar, o quanto as pessoas eu queria impactar com a minha empresa. E tudo isso levou ao crescimento. E a sétima e mais importante atitude que você precisa ter para ter sucesso, que me levou a ter sucesso, é entrar em ação. Se não tiver ação, não tem resultado. Tudo isso que eu falei antes, você pode andar com as pessoas, aprender com elas, ler livros. Só que se você não colocar em prática, tudo que você vem aprendendo, não vai ter resultado. Porque é só ação que gera resultado. E se você entrou em ação, deu certo? Ótimo, isso já melhora a tua vida. Agora, se você entrou em ação, não teve o resultado esperado, vem aprendizado. Você aprendeu com isso. Aí o que você faz? Ou você faz de uma forma diferente, faz outra coisa. Só que agindo consistentemente, todos os dias, fazendo ações em direção ao seu objetivo, faz com que você tenha aprendizado, cresça, gere resultados para a tua vida. Então, a atitude mais importante é entrar em ação. Você gostou desse vídeo, onde eu expliquei quais foram as atitudes que eu fui aplicando na minha vida para conseguir sair do zero e ter sucesso? Deixa eu saber se você gostou. Dá um curtir no vídeo. Dá um curtir para você ajudar e promover o vídeo para mais pessoas, mais pessoas assistirem. E aproveita e se inscreve no canal também, se você ainda não se inscreveu. Clica aí em inscrever-se. E ativa o sininho. É muito importante você ativar o sininho para você ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal, te ajudando a prosperar em todas as áreas da sua vida. E aproveita e me segue no Instagram também. Vai lá na busca, escreve polose__oficial e me segue, porque lá também eu posto meu dia a dia, faço stories, mostro minha família, dou mais dicas para você prosperar e construir uma vida plena. Um forte abraço!